Capítulo 8 A Estranha Vida do Homem Barbudo Acordou no dia seguinte com um chilriar incessante de pássaros na entrada da gruta. Bom dia, natureza, pulmão da terra, mãe, portal da cor do futuro, cada nascer do sol. Carinho, companheiro, é como se a paz cobrisse o mundo inteiro, terra, água, arroz e ar. Deviam ser milhares. Olhou à volta e admirou-se. Estava sozinho. Levantou-se ainda com o corpo todo dolorido, desceu a escada de cipó e saiu. No planalto que havia na frente da caverna, uma centena de pássaros de todas as cores rodeavam o homem barbudo. Uns sobre os ombros, outros sobre a cabeça, outros ainda passeando pelos braços estendidos do homem. Quando viram Henrique, assustaram-se e voaram para as árvores próximas, onde continuaram a chilriar e a cantar. Henrique nunca vira espetáculo tão bonito. Agora, à luz do dia, admirava-se de tudo, pois na tarde anterior estava tão assustado que não puderam observar bem a morada do homem. A gruta era imensa. Uma espécie de caverna de pedra oculta pelas árvores e arbustos. Por mais que se olhasse, não se descobria a entrada da gruta. De um lado desse planalto, havia uma inclinação de terreno que levava a um lago pequeno com água cristalina e azulada. Lá estava a tartaruga tomando banho na beira do lago. Ela mergulhava e tornava a aparecer o pescoço fora d'água. Estasiado, Henrique não sabia o que mais admirar, quando o homem se aproximou oferecendo frutas. Eram mamões pequenos e avermelhados. Henrique não gostava de mamão. Ia recusá-los quando resolveu o contrário, pois lá não havia café com leite e pão. O mamão era tão doce que parecia açucarado. Henrique comeu dois no abrir e fechar de olhos, dizendo que nunca apreciara mamões, mas que aqueles eram gostosíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco rodeavam o homem como se esperassem ordens. De repente, ele estendeu o braço para uma parte da ilha, falando Vão ver se os cocos estão maduros. Se estiverem, tragam todos. Os micos eram bem pretos. Tinham as cinturinhas finas, caudas longas e peludas. Deram grunhidos de satisfação ao ouvir as palavras do homem E logo pularam para a árvore maior que havia ali, dando gritinhos agudos. Henrique olhou para vê-los melhor, mas não viu nem sinal dos micos. Já haviam desaparecido entre as folhagens. Perguntou O senhor ensinou esses micos? Ensinei-os desde pequenos, respondeu o homem. São meus amigos, como disse ontem. Encontrei-os sozinhos na floresta. Trouxe-os comigo e os domestiquei. Chamo cada um por um número. Que engraçado! E a oncinha? Também a encontrei ainda pequena. Tinha uns quinze dias quando a salvei da morte. Trouxe-a para aqui e criei-a. Nunca mais quis me deixar. Vive na gruta. Henrique não pôde deixar de perguntar. E há mais onças na ilha? Não, nunca encontrei nenhuma. Sei que há onças na floresta ao longo do rio, mas aqui não. E se houvesse onças aqui na ilha, não fariam mal algum. Elas temem os homens civilizados. Eu sou igual aos animais. Vivo como eles vivem e não os ataco. Todos me conhecem. Henrique hesitou um pouco, depois disse. Ontem, ao jantar, o senhor me deu carne para comer. Que carne era? Carne de capivara? Tenho um cercado onde crio algumas para comer. A carne parece um pouco com a carne de porco. E também tiro o óleo, que me serve muito. As únicas carnes que como são a de peixe e a de capivara de vez em quando. Já me acostumei só com frutas, ovos e legumes. Nesse momento, um lindo veado apareceu no planalto. Quando viu Henrique, parou hesitante. Mas o homem sorriu para ele, chamando. Venha, Lucas! Não tenha medo! O veado aproximou-se e o homem coçou-lhe a cabeça durante uns minutos. Depois, perguntou, virando-se para Henrique. Como é seu nome? Meu nome é Henrique. Tenho um irmão chamado Eduardo, que está também na ilha. Deve estar aflito, sem saber onde estou. Coitado! O homem não respondeu e convidou Henrique para dar uma volta. Foram os três. O veado Lucas também. A todo momento, Henrique sentia a verdadeira admiração pelo homem barbudo. Vi um pequeno pomar escondido no meio da mata atrás da caverna. Havia mamoeiros de um metro e pouco de altura, carregados de mamões maduros. Laranjeiras cobertas de laranjas amarelas. Vio figueiras, bananeiras, pecegueiros, macieiras. Depois do lago, onde o homem tomava banho, a água corria para uma pequena horta onde havia batata doce, abóbora, cará, mandioca. Chegaram ao cercado onde as capivaras moravam. Eram parecidas com porcos. Mais adiante, aparecia o rio e, nesse lugar, o homem pescava duas ou três vezes por semana. Voltaram por outro caminho, onde Henrique viu grotas, pedras enormes e nascentes de água pura entre pedrinhas e flores. E por toda a parte havia pássaros, macacos, veados, papagaios. Quando eles passavam, uns pulavam de contentamento, outros gritavam. Os papagaios falavam. Bom dia, Simão! Bom dia, Lucas! Bom dia, Lucas! Bom dia, Simão! Bom dia, Simão! Bonnie saltou do meio dos companheiros e foi para o ombro de Simão. O homem acariciou-lhe a cabecinha e o papagaio fechou os olhos satisfeito. Henrique estava cada vez mais admirado. De repente, não se conteve. O senhor também ensinou o papagaio? Bom dia, Lucas! Bonnie! Vive comigo há muitos anos. Dei-lhe o nome de Bonifácio, mas como esse nome é muito comprido, digo apenas Bonnie. Bom dia, Simão! É um bom amigo. Dorme na gruta e de manhã bem cedo vem brincar com os companheiros nas árvores do pomar. Henrique sorriu a uma ideia. Então, o senhor vive como Tarzã. Não ouviu falar de Tarzã? O homem barbudo ficou curioso por saber a história de Tarzã. Então, sentaram-se numa pedra à sombra de uma figueira enorme e Henrique contou tudo o que ler a respeito de Tarzã. Simão escutou achando graça, mas as vidas de ambos não eram iguais. Tarzã vivia na floresta e não conhecia outra vida. Simão abandonara a vida civilizada e fora viver na floresta porque queria. Era diferente. Levantaram-se e ele convidou Henrique para voltar, pois era hora do almoço. O veado Lucas encostou o focinho na perna do homem como se se despedisse. E num salto muito ágil, desapareceu na floresta. Simão falou. Pode me chamar de Simão e não precisa dizer senhor. Henrique perguntou. Lucas foi embora? Não volta mais? Amanhã ele volta outra vez. Visita-me todos os dias. É outro bom amigo. O que é 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 o que planalto, ouviram uma algazarra. Eram os micos que haviam voltado da excursão em busca dos cocos. Cada um trazia vários cocos numa cestinha tiracolo. Entraram na caverna para guardá-los e tornaram a sair dando guinchos alegres. Simão propôs. Henrique, vamos subir na árvore para inspecionar. Os micos subiram antes e Simão subiu atrás deles. Henrique não conseguiu chegar aos galhos mais altos. Ficou olhando debaixo e pensando. Agora estava bom para fugir, enquanto eles estão lá em cima. Vou descer e procurar Eduardo. Eles não me pegam mais. Num instante estava embaixo da árvore outra vez. Olhou para cima, não via nada. O homem e os micos haviam desaparecido, pois a árvore era altíssima. Henrique olhou à volta pensando que estava só, mas não estava. Ao dar os primeiros passos em direção à floresta, viu a oncinha. Ela estava deitada num galho baixo da árvore e olhava Henrique com olhos vigilantes. Henrique teve a certeza de que, se começasse a correr, a oncinha havia de persegui-lo. Sentou-se no chão e esperou outra oportunidade. Logo mais, desceram os micos e Simão. Haviam olhado à volta da ilha, como faziam várias vezes e nada haviam visto, a não ser o rio e a floresta das margens. Era uma inspeção que faziam todos os dias para ver se algum importuno desembarcava naquele lugar que era só deles. Assim vigiavam sempre os arredores da ilha. Simão desceu, abriu os cocos com a machadinha e foi para dentro da caverna preparar o almoço. Henrique acompanhou. Só então observou que havia uma espécie de forno num canto da caverna. Era feito de barro. Ali Simão preparava comida e durante o inverno o forno ficava sempre aceso com bastante fogo para aquecer a gruta. Henrique perguntou se fazia frio na ilha. — Às vezes. Nos dias muito frios, a caverna fica cheia de bichos que vêm se aquecer aqui. — Deve ser engraçado — disse Henrique. — Já estou tão acostumado que nem reparo — disse Simão. Henrique procurou a chaminé. Simão mostrou-a. Estava atrás entre as pedras e era tão boa que levava toda a fumaça para fora. Como na véspera à noite, Simão preparou num instante a comida para ambos. Batata doce com pedaços de coco triturados entre duas pedras próprias para isso. Como sobremesa, maracujás grandes. Henrique perguntou. — Simão, quem plantou todas essas frutas na ilha? — Ele respondeu. — Algumas são nativas daqui. Outras eu trouxe quando vim. Henrique tornou a perguntar. — Quando o senhor veio para cá, veio para ficar? — Vim para ficar. Não me chame de senhor. — E não gosta das cidades? — Não. Prefiro viver nas florestas. Ser livre. Fazer o que quiser. Sou muito esquisito. Henrique olhava para ele achando-o extraordinário. Tornou a perguntar. — E não se importa em viver sem falar com ninguém? — Não. Sempre gostei de falar pouco. E aqui falo com os meus companheiros. São excelentes porque não respondem e estão sempre contentes. Simão foi olhar pela abertura da gruta enquanto o coração de Henrique deu um salto no peito. — Não seria Eduardo? Devia ser Eduardo que descobriu o caminho da caverna. Não era. Era um bando de macacos trazendo um macaquinho doente para Simão curar. Foi uma das coisas mais extraordinárias que Henrique viu naquela ilha. Todos os macacos ficaram à volta da gruta e com gestos e guinchos mostravam o doente a Simão. O doente era um pouco maior que os outros e estava com uma perna quebrada. Simão examinou-o muito bem. Depois fez duas talas de madeira fina e colocou-as na perna do animal. Em seguida, deu uma bebida para o doente tomar. Ele bebeu o remédio fazendo caretas horríveis e cuspindo. A macacada olhava em silêncio o trabalho de Simão. Quando terminou, ele fez um gesto dizendo que podiam ir embora. O bando dispersou-se num instante entre os galhos das árvores. O doente foi cocheando atrás de todos. Henrique perguntou. — O senhor também é médico deles? — Faço o que posso. Curo aqueles que posso curar. Eles sabem disso. Por isso, vêm me contar tudo o que acontece e pedir socorro. Tenho curado aves, viados e outros bichos que aparecem. Uma vez, também estive doente com muita febre. Todos eles vieram me visitar como se quisessem fazer alguma coisa por mim. Os micos davam-me água para beber. Bonnie trazia frutas. Todos me trataram um pouquinho. A oncinha não me largava dia e noite. Henrique sentia-se cada dia mais admirado. Nunca pensou que existissem homens como Simão. A oncinha não me largava dia e noite. Não обязательно są enuação. Simão. Tá- Until then. A LA 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 LA. Amém. Amém.